Como o PSDB? Ai, meu Deus, a Casa das Santas, o Reduto das Ninfas, tem senador na boca do povo? Ah, tem, o Delcide foi lá e citou, sabe quem? Nós estamos vivendo o momento mais grave de toda essa crise moral por que passa o país. O Aécio Neves. Não, o Aécio Neves, esse que eu vejo todo dia na televisão, então, enchendo a bochecha para falar de moral e bons costumes, é esse. Mas o fato concreto é que o Brasil hoje está frente ao momento mais grave dessas denúncias. Aliás, já é a terceira vez que o nome dele, o negócio está feito e o nome está no meio. O Alberto Iussef já citou o Aécio Neves, um outro cara que é um tal de Ceará, que é identificado como transportador de valores, eu não sabia, achei que isso era designação de caminhão de carro forte, agora tem homem que tem essa profissão transportador de valores, um tal de Ceará, citou o Aécio Neves. As duas investigações relativas a essas duas primeiras citações foram arquivadas, mas agora na boca de ninguém menos que Delcide do Amaral aparece novamente a Aécio Neves, segundo o Delcide, por alguma coisa suspeita numa CPI. Como CPIs são ambientes de coisas suspeitas, não me estranha nada. E mais, antes que o Aécio Neves, que não quis declarar nada ontem, como assim? Você quer declarar tudo o tempo todo? As acusações são de uma gravidade que ainda nós não havíamos percebido. Está aí o dia inteiro você e outras figuras, hein? Bom, 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 prende, arrebenta, faz, acontece. Quando é tua vez, você cala a boca, ficou rouco. Tem que falar, o que você tem que falar? Não sei, se vira, fala qualquer coisa, você é santo. Nós estamos vivendo o momento mais grave de toda essa crise moral que passa o país.